Música Deixa fugir Deixa fugir Se aparecem zumbis Ela sempre tem um truque Mostre seus dentes Ei, Mona Mostre seus dentes Ei, Mona Mostre seus dentes Ei, Mona Tens aqui uma boa garota que é Mona Vampiro Que legal Sua mãe vai deixar você usar Sua nova capa de poder no baile? Claro, ela é legal Eu não posso acreditar Que alguém usaria uma capa de vampiro Em um baile de escola Bem, ela não sabe exatamente sobre a capa Mas não vai se importar Eu nunca faria isso Eu vou usar o meu novo vestido É o Rudolfo Flinskimer original Eu ia usar a minha roupa de demolido Mas acho que vou ter que usar a roupa Que a minha mãe comprou pra mim Bom dia, classe Ora, obrigada, George Ui Que gentil Mas será que ela pirou de vez? O que aconteceu com o cabelo dela? Eu não acho que ela fica bem de rosa forte Não está um lindo dia Acho que não vamos precisar desse esquema de aula hoje Vamos fazer algo diferente E o que acham? Vamos aproveitar O que aconteceu com ela? Eu não sei Opusilânime, doutor voodoo Versão brasileira, centauro Eu acredito que ela tenha jogado nossas provas fora Porque ninguém se saiu bem O que há com ela? Talvez esteja gripada Não, é pior do que isso Pneumonia? Não É algo muito poderoso Eu simplesmente ainda não sei o que é Talvez... Um bruxo malvado chegou até sua porta Você se interessaria por uma... Por uma enciclopédia? Só que não era uma enciclopédia Era um livro de magia negra Que lançou um feitiço sobre ela Não Isso não parece o trabalho de um bruxo Eu sei o que aconteceu Uma nave desceu E substituiu a verdadeira senhora Itakoto Por uma réplica alienígena Não, não havia poeira hipermagnética na região O sinal de que alienígenas estiveram no local Senhor Itakoto Há alguma coisa muito aterrorizante acontecendo Oh, para mim Nada é bom demais para o meu doce Eu quero tratá-la como uma princesa Ah, eu carrego isso Não podemos deixá-la que se machuque com os espinhos, não é? Fico tão feliz que possa me acompanhar ao baile Para arrecadar fundos na escola hoje à noite Eu sei que vocês, cardiologistas, têm uma agenda tão cheia Mas nunca tão cheia para uma beleza tão radiante quanto a sua Belezoca O que é cardiologista? Médico do coração Sim, enfermeira Não podemos esperar É uma questão de vida ou de morte É sério? Você vai precisar operar Sério? É um desastre O clube de golfe quer transferir meu jogo de amanhã para depois às 11 horas Oh, golfe Sempre achei que fosse um jogo fascinante Golfe? Ela odeia golfe Bem, devo dizer que isso foi muito divertido Mas o trabalho de um médico nunca termina Vamos lá, joelhinho doce A senhorita Goto está em sérios apuros Precisamos investigar Lá está o carro dele Sala errada Deve ser o consultório dele Cobras Uma boneca de cera Uma caveira É ele É ele Quem é ele? Voodoo O que? Doutor Voodoo O mais poderoso e temível de todos os cheves voodoo's Agora estão sob meus poderes, Madeleine Goto Você é minha Toda minha Ah não, tarde demais Ele roubou o coração da senhorita Goto e o transformou em seu escravo zumbi Temos de libertá-la do feitiço Mona Olha o que eu comprei para você usar no baile esta noite Não gostou muito dele, não é verdade? É bonito Mas tenho de usar minha nova capa de poder de vampiro Porque dentuço e eu... Mona Gatos não dançam Ele fica em casa E nem pense em usar sua capa de vampiro em um baile da escola Mona, Charlie chegou Ei Charlie, bela gravata Eu fico feliz que leve as crianças ao baile Eu lhe devo essa Não se preocupe, é um prazer Mona Mona Mas mamãe, como vou poder lutar contra o doutor voodoo Se não tiver ao menos parte das minhas coisas de vampiro Tenho certeza de que o doutor voodoo vai se comportar muito bem esta noite E você também Entendeu? Vamos indo agora Adeus Divirtam-se Mateus Adeus Casérrim Adeus ров Face stellen Direito Mike Ludeguard Adeus Cheé Que vai Obrigado Listo Onde está o peito? A senhora está aqui, A senhora está aqui, eu estou aqui. Então eu estou aqui, eu estou aqui, não. Queira dançar comigo Devo dizer que Madeleine parece uma pessoa completamente diferente Sim, ela parece absolutamente encantadora, não acha? Pode ser tarde demais Oh, isso deu sede Gostaria de um ponche docinho? Ah, sim, eu adoraria Poderia pegar um pra mim também? Agora é a minha chance Uca, uca, bluca, 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 bl Impotente, vestida desse jeito O que pretende fazer? Chutar-me com seus sapatos De festa? A senhorita Cota é minha Toda minha Está totalmente enfeitiçada Posso não ter minhas coisas de vampiro comigo Mas não preciso delas para derrotá-lo Tudo o que preciso é Minha dança do poder A dança do poder Não posso, não posso, não posso, não Estou perdido Não, não Essa criança precisa de terapia Ele está apenas tentando se expressar através da dança Francamente, Madeleine Não sei como consegue conviver com espirralhos o dia inteiro Está na hora de encontrar outra profissão Não, está na hora de arrumar outro namorado Este relacionamento não está dando certo Adeus Sim, adeus Mas, docinho Obrigada, dentuço Mas acabei não precisando da capa Acho que não são as roupas que fazem o vampiro Mas o velho e bom coração de vampiro Ouvi dizer que Madeleine Goto terminou com o Dr. Vincent É mesmo, achei que ela estivesse encantada por ele Ela estava encantada porque ele havia roubado o seu coração Bem, essas coisas acontecem Mas ela o pegou de volta Ah, os caminhos do verdadeiro amor E aí E aí E aí E aí E aí O Fantasma Górico Short dançante Não deixe cair nada. É a última vez que tomamos sorvete no carro. Obrigada por nos trazer ao Driving. Jeanne, Harry e Aru Gula, a planta do espaço, são as experiências mais incríveis em 3D, certo, Dentusso? Que isso, hein? Uma movimentação na lavanderia 24 horas. Ei, não é a senhora Bryerson Eu lhe digo, não estou maluca Eu sei muito bem o que vi Um short fantasma dançando Ouviram isso? Um short fantasma? Ei, mamãe, posso perguntar a senhora Bryerson Sobre o short fantasma que ela viu a noite passada? Acho que não, querida A senhora Bryerson não vai mais morar aí ao lado Eu lhe digo, não estou maluca Sei o que vi Aquele short estava dançando sem ninguém dentro É o filho da senhora Bryerson Ele vai colocar em uma casa para idosos porque ele... Ele acha melhor que alguém tome conta dela Quer dizer, ele acha que ela pirou Bom, eu não diria que... Sim, é que ele acha que ela pirou E enquanto ele arruma as coisas por aqui Vamos tomar conta de nosso pequeno convidado Bom, vamos ver se eles conseguem se dar bem Não sou uma gracinha Eles brincam junto Tenho de ir a fundo nesse mistério Pela senhora Bryerson e por Blitzy Certo, eu falo Oi, estamos aqui para visitar nossa vovó, senhora Bryerson Ah, eu sinto muito Sua avó teve uma noite muito cansativa e não pode receber visitas Oh, vovó Pobre vovó Sozinha em seu aniversário Aniversário? Ora, isso muda tudo A recepcionista disse que ela deve estar na sala de recreação Pobre senhora Bryerson Entalada jogando Bry de dominó com os outros idosos Bola oito está no alvo Voltem sempre que quiserem uma revanche Mona, Charlie, Lily O que vocês estão fazendo aqui? Viemos saber sobre sua experiência com... Os seres de outro mundo Quer dizer, o short fantasma dançante? O nome que quiser Todos pensam que estou maluca Até meu próprio filho Ah, nós acreditamos na senhora, senhora Bryerson Se ao menos um dos brinquedos de mastigar do Blitz Não tivesse ficado preso na minha lavadora Nunca precisaria ter ido à lavanderia E isso não teria acontecido comigo O short fantasma ameaçou de alguma forma? Não, não Ele simplesmente apareceu e começou a dançar Um short fantasma dançante O que você... Parabéns a você Parabéns a você Vocês estão malucos Seu aniversário é em outubro Certo, temos de ajudar a senhora Bryerson Mas primeiro temos de acabar com esse short fantasma dançante Eu acho ótimo que queira lavar a sua própria roupa Mas tem certeza que não quer que eu vá com você? Não se preocupe, mamãe Tudo está sob controle Ok, então Te vejo em uma hora Certo, quem já lavou roupa daqui antes? Eu não Uma vez eu ajudei meu pai a levar seu terno para o tintureiro Ótimo É tudo seu, Charlie Ei Não devíamos separar as roupas brancas das de cor? É o que fazem nos comerciais Lily Não acredito em tudo que você vê na TV Ei, cadê o dentuço? Ai, desculpa, dentuço Deixe o short fantasma começar Procurem por toda parte De onde vem esse som? Dali Tem alguma coisa no cano Ele desapareceu Não deixe escapar Onde está a estação? Onde está a estação? Não, desligue, desligue Desligue Esse fantasma sabe mesmo dançar Ali Rápido palco pelo amaciante Agora está dentro de minha prisão especialmente projetada para fantasmas Missão cumprida Tudo o que temos a fazer agora é pegar nossa roupa e ir para casa E a roupa suja? E o que você e seus amigos fizeram nesse fim de semana, Mona? Lavamos nossa própria roupa E pegamos um short de fantasma dançante Mona, coloque isso em seu lugar O Museu de Objetos Paranormais? Seu armário Sabe, Dentuso, o problema com os adultos de hoje é desrespeito pelo desconhecido Dentuso, a única maneira de terminar vai ser colocando o espírito do short de fantasma dançante para descansar Há um nome na cintura Arnold Gottlieb Ora, era o antigo dono da lavanderia e ele morreu há mais de dez anos Alguma razão para seu espírito estar dançando entre o mundo dos vivos? Vingança? Amor não retribuído? Um desejo não realizado? Bem, agora que falou nisso, Orn tinha um sonho que nunca conseguiu realizar Ele sempre quis dançar em um musical da Broadway Senhora Bryerson, guarde o short Vamos pegar algumas coisas para a sessão espírita e voltamos já Estamos quase prontos para começar Falta só uma coisa para completar o círculo Quem é? Diff Mail Express, você envia e nós procuramos não amassar Entre, sente-se e vamos dar as mãos Certo, mas eu estou em fila dupla Não vai demorar muito Gottlieb, Gottlieb, responda, Gottlieb Eu realmente não sei o que é que estamos fazendo Gottlieb, eu o vejo, é Arnold Gottlieb Arnold Gottlieb, está me ouvindo? Sim, claro Como é que está por aí, Arnold Gottlieb? É, eu não posso reclamar Exceto pelo fato de que já não danço tanto quanto costumava Tem alguma coisa que gostaria de lhe perguntar? Sim, quando estava vivo, costumava fazer as mais deliciosas tortas de limão e merende Pergunte-me qual era o seu segredo A senhora Brawerson está aqui comigo, ela quer saber... Eu a ouvi, eu a ouvi O segredo da torta de limão era massa Sem ovos, apenas água para ter bem, gordura e sal Ei, pergunta se ele viu meu primeiro cachorro fofo Deixe meu espírito descansar Deixe-me descansar Deixe-me descansar Está bem, está bem, eu já ouvi Bem, mamãe, eu acho que agora eu posso entender porque um short soprado pelo vento pode fazê-la acreditar que era um fantasma dançando Vento, as janelas estão fechadas Ah, certo De qualquer forma eu vou falar com a enfermeira e tiro a senhora daqui em uma hora Ei, esses shorts não estavam mesmo dançando Acontece que alguém prendeu uma linha de pesca invisível, não assim por Ei, funcionou, não foi? Vou voltar para casa É, ainda precisam de mim? Sim, precisamos que leve um espírito cansado para o seu descanso final Cara, essa deve ser a segunda coisa mais estranha que eu entrego Quero agradecer a todos por me ajudar Primeiro, por me ajudar a provar que não sou louca E segundo, por me ajudar com a minha roupa Bem, as coisas não saíram exatamente como planejado Ninguém acreditou que era um short fantasma dançante É, o policial Hallcroft disse que não passava de um velho short Que havia ficado preso no sistema de ventilação e que foi jogado para fora Bem, pelo menos o espírito de Arnold Kutlip descansou Pacote para Broadway E aí E aí E aí E aí Bona vampira